Boa tarde, presidente Ayrton Lima, fico feliz em poder ouvir as notícias que o deputado Pepe Vargas traz sobre o cálculo das aposentadorias, não bastasse a grande retirada de perdas mudando o cálculo para a média de todas as aposentadorias, não das 80 maiores, tirando todas as incorporações de FGs, gratificações, tirando as convocações, acabei de receber aqui de uma diretora de escola que sempre teve 40 horas, 20 de um concurso e outros 20 estendidos para o trabalho dobrado e não levará na aposentadoria, está estendendo o tempo para não ficar na miséria quando se aposentar, se não bastasse todas as perdas retiradas de direitos, o governo ainda calculou mal, calculou errado, então Pepe, tanto o funcionário que tu te referisse, como o teu trabalho, foram muito importantes, pelo menos para a correção desse cálculo.